O projeto Despertar é uma iniciativa pedagógica que reúne elementos capazes de estimular o desenvolvimento logo na primeira infância. Ele tem como objetivo desenvolver as habilidades socioemocionais nas crianças, fazer com que elas compreendam as suas emoções, as emoções dos outros, despertar a empatia, a autogestão, o respeito, as habilidades de relacionamento, que é tão importante. Pensando nisso, foram desenvolvidas as seguintes peças. O cantinho da leitura, confeccionado pelos próprios alunos e as atividades com pneuzinhos. É muito interessante porque ali elas despertam a criatividade, esse espírito de cooperação, a convivência, a troca ou esperar. Então ele traz muitas possibilidades de aprendizado ali. E aí também teve o cantinho da leitura, que é algo super importante porque a leitura, esse tipo de atividade com os livros, desperta nas crianças o interesse pela leitura, pela leitura, pela escrito. O despertar também criou a Mala das Histórias, personalizada com emojis e a impressão das histórias. É algo assim, surpreendente, porque ali você pode contar qualquer história, você pode falar sobre qualquer assunto. Você coloca os personagens, luzes ali dentro, né? E você abre aquela maleta e dali saem coisas curiosas, saem ideias, imaginação. E para coroar o trabalho, as crianças do berçário tiveram tecnologia aliada ao lúdico. Foi feita uma peça de teatro onde os personagens saem da tela do videogame para falar das telas, do uso das telas, né? Para trazer as pessoas para a família, para o relacionamento, né? Sair um pouco das telas e vamos observar a natureza, vamos conversar com as crianças, vamos passear mais, né? O despertar tenta estimular um olhar crítico das crianças, aliando tecnologia e uma pedagogia focada na leitura e voltada à expansão do ser humano. Tchau, tchau.